A Lombração Verde e Rosa Junina Aparecida É festival de quadrilha, é festa, noite, dia Junina Aparecida, do seu tema vem falar Do centro junino, imigração do nordestino E veio pra Amazonas trabalhar em Urubara É festa, é magia, é tradição popular E em Póvoa chegou Francisco do Ceará Com fé e devoção, ele encontrou A menina flora pra viver um grande amor Pra viver essa paixão santo, Antônio abençoou E os amigos amazonenses, o nordestino conquistou Mas o casal Francisco e Flora de Boba foi embora Embora o meu furioso ficou Na caçada do Francisco pra acabar esse grande amor E o casal de Boba fugiu Pra Ourocará e todos juntos festejar E vamos festejar Vamos festejar A unir os povos e a cultura popular O casal de Boba fugiu E o casal de Boba fugiu O casal de Boba fugiu Do centro junino, imigração do nordestino E veio pra Amazonas trabalhar em Urubara É festa, é magia, é tradição popular E em Póvoa chegou Francisco do Ceará Com fé e devoção, ele encontrou A menina flora pra viver um grande amor Pra viver essa paixão santo, Antônio abençoou E os amigos amazonenses, o nordestino conquistou Mas o casal Francisco e Flora de Boba foi embora Embora o meu furioso ficou Na caçada do Francisco pra acabar esse grande amor E o casal de Boba fugiu Pra Ourocará e todos juntos festejar E o coronel furioso ficou Na caçada do Francisco pra acabar esse grande amor E o casal de Boba fugiu Pra Ourocará e todos juntos festejar E vamos festejar Vamos festejar A unir os povos e a cultura popular O frio e a devoção Viva Santo Antônio, São Pedro e São João Limão do Caralho Terra abençoada onde eu gosto de morar Vamos festejar Chudinho aparecendo é a melhor de a saia Cacaleia da fogueira Puxa o fã e vai lá Música Abaixo Se inscreva no canal.